Sabe quando cê fala que cê vai dormir cedo? Ai tipo você se pega 3 horas da manhã Vamos pra gaiola Talvez é dano aqui Sentar, 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 sentar Eu dormi de mau jeito, então tipo tá meio que doendo a minha coluna Mas eu não sei se essa dor aqui foi por causa que eu dormi ruim ou... Só porque talvez eu seja um sedentário que só come, nunca faz exercício, nunca sai de casa É engraçado porque é verdade Eu tenho uma coisa muito importante pra falar É isso Tô brincando gente, mas assim, no vídeo de hoje eu tô tro... Tô trozendo? Eu vou trazer mais uma vez aquele quadro que eu testo as 5 Sei lá, eu não sei quantas coisas tem aqui, deixa eu ver 1, 2... Eu não sei quanta mais que 3 Tô testando as 5 primeiras coisas que eu achei quando eu abri o meu Instagram lá naquele explorar, sabe? Pra você que não sabe essa aba do Instagram quando você clica naquela lupinha, tá ligado? Caralho, eu pensei que não tinha ligado o microfone, eu surtei aqui Aquela parte é basicamente tudo aquilo que você meio que gosta Porque ele pega todo o conteúdo que você consome E ele meio que pega as coisas relacionadas àquilo e joga no seu explorar, entendeu? Então vamo lá pra primeira coisa que eu vou testar aqui, que eu vi no Instagram Primeiro eu vou precisar de um... coisa que dê um preservativo Não que eu pesquise esse tipo de coisa pra ser recomendado Também não... também que não teria problema, né? Porque é um negócio necessário, mas eu não... Mas... É... Tô brincando, gente, eu não vou começar pelo truque do preservativo Porque, né, aqui é um canal no YouTube, tem que ter marketing O bagulho do preservativo tem que ficar pro final Pra você ficar aí no vídeo, né? Inclusive deixa o seu like aqui embaixo E as primeiras coisas que aparecerem pra mim Tipo assim... Ah, um anúncio de produto, sabe? Aí eu vou lá e tenho que comprar aquilo, sabe? Por isso que esses vídeos demoram muito pra ser feitos Porque, tipo, eu tenho que comprar produto Então, assim... Que? Você pensou que ia falar do frete? Não, eu tô falando de dinheiro mesmo Eu tenho que juntar dinheiro pra eu conseguir comprar as coisas Porque a situação tá difícil Por que que tem uma sombra no meio do negócio? Tipo, é só no meio Que desgraça é essa? Enfim... É isso aqui mesmo que vocês vão ver Um teste de gravidez Um batom É tipo... A proposta dele é deixar aquele degradê na boca Você já viu aquelas pessoas asiáticas que deixam o degradêzinho na boca? Porque aqui dentro da boca fica mais vermelhão Aí aqui fora fica mais pálido Aí a pontinha dele é desse jeito, ó Caralho, foca nessa desgraça Ó, gente, a ponta dele é assim, tá vendo? Pra deixar o degradê na boca No anúncio, eu comprei isso daqui no Wish Porque a menina que tava testando Ela comprou no Wish também Ou seja, sabe quanto que eu paguei nessa desgraça? Zero reais Eu não tô brincando Eu paguei zero reais Eu só paguei o frete Eu parei pra pensar Por que que as pessoas fariam um negócio que é de graça Sendo que eles não lucram nada em cima E tipo, eles só vão dando pra... Daí eu fui procurar na internet E tem a marca original E esse daqui não é original Esse daqui se chama... Sanu Tô com medo de eu passar isso aqui na boca E como isso daqui é falsificado, né? Tô com medo de cair em minha boca Imagina Gente, isso não pode acontecer Eu tenho 20 anos de idade Eu tenho que perder meu bebê ainda, tá ligado? Tô brincando, né? Pelo amor de Deus Já perdi o bebê, né? Caraca, 20 anos ainda sem bebê Pelo amor de Deus, né? Perdi com 10 dólares Enfim, vamo lá pro teste, ó Você puxa a levantinha aqui pra baixo E o batom sobe, ó A parte de dentro é essa? Deixa eu tentar Não sei, vamo testar Gente... Não mudou absolutamente desgraça nenhuma Nossa, mas foi um lixo Parecendo que eu beijei uma boca de bueiro Gente, que horrível Olha isso aqui Gente, meu Deus do céu Eu não acredito que eu comprei isso Porque foi um pouco caro, assim Eu comprei só pra gravar esse vídeo, tá? Eu nunca mais vou usar isso na minha vida Que é uma calça que aumenta a bunda Nunca vou usar Só... Todas as vezes que eu for sair de casa Tá, mas eu comprei essa aqui Eu não sei Porque tipo assim No anúncio você sabe como é Comprar pela internet, né? Roupa principalmente Porque você vai ver a foto Aí tá lá aquela roupa toda sedosa Não sei se tem como a roupa tá sedosa Mas enfim Tem todo aquele brilho Aquele caimento incrível na pessoa O tecido é tipo da Gucci Assim parece muito da hora Aí quando chega na sua casa Você vai todo feliz Abrir o pacote Você... Gente, eu não... Eu tinha comprado uma calça Não um saco de lixo Enfim Eu fui lá e comprei essa jossa Aqui E provavelmente isso daqui Não vai nem entrar em mim Porque isso daqui Era uma calça feminina, né? Promete que eu vou bater em mim Eu paguei 150 reais Fiquei surpreso que não clonaram meu cartão Então já tem um ponto positivo sobre essa calça, não é mesmo? Também se você tiver assistindo meu canal há mais de sei lá Uns 9 meses Você tá ligado que antigamente, gente Só falta minha bunda Minha bunda era côncava Era pra dentro Não tinha Gente, peraí Cresceu, eu acho que, pera aí, eu vou ver no espelho Por que eu tô feliz? Eu não tô feliz, não Porque isso funcionou, nunca vou usar mesmo? Nunca vou usar Antes de vocês perguntarem onde é que eu comprei esse negócio Porque eu tenho certeza que a gente vai perguntar, né Mas eu não lembro, velho, sério Eu não lembro, porque faz tanto tempo que demorou O negócio pra chegar da China Demorou meses, aí quando chegou foi taxado De pagar taxa Lá se foram 150 reais Que eu podia ter gastado em qualquer outra coisa Sei lá, em coxinha, eu acho que seria mais lucrativo Beleza, mas a próxima coisa que eu vi aqui Na minha timeline do Explorar, do Instagram Foi esse truque que eu achei um pouco bizarro Que a pessoa faz o negócio de uma maquiagem Uma passabase usando Bexiga, então eu peguei isso aqui O que eles daqui era pra ser, né Na falta daquele beauty blender, sabe Aquela coxinha de espuma Que as pessoas usam pra passar maquiagem na cara Na falta daquilo é pra você usar um negócio Desse aqui, que é uma bexiga, você enche Primeiramente eu queria deixar claro aqui que eu Vou enfrentar um medo, tá bom Um medo de infância, um trauma Eu odeio balão, gente Pelo amor, eu odeio isso aqui Eu odeio bexiga Aí você deve estar pensando, né Tipo, que guri escroto tem tanta coisa na vida pra ter medo Cobras, um monstro escuro Pra ter medo de bexiga Guri retardado, né Mas é aí que eu te explico que Velho Você tá totalmente certo Inclusive, eu sou mesmo Toda vez que eu vejo um balão cheio Eu tenho muita aflição Porque eu odeio o barulho que ele faz quando estoura Porque eu sempre levo o susto, sabe Porque eu sou aquela pessoa que, sei lá Pode acontecer qualquer coisinha mínima que eu já levo o susto Cara, isso aqui é igual aqueles videozinhos que fica passando no Instagram Sabe, que as blogueiras fazem Eu vou tentar fazer igual as blogueiras Elas fazem um problema assim, ó Ai, caralho Eu tinha que ter enchido a bexiga Pera aí Caralho, eu vou amanhã Agora a gente vai passar isso daqui na cara Pra tentar espalhar a base e ver se funciona Eu não sei nem se essa base é a cor da minha pele Mas eu não sei Ficou bem matificado, sabe Porque essa base é mais mate Não é tão brilhosona assim Mas, véi, tipo, ficou bem melhor do que se eu aplicasse com o meu dedo, sabe Então se você não tiver uma beauty blender Usa uma bexiga Próximo truque que eu vou fazer aqui Provavelmente é o mais polêmico desse video Porque envolve o que? Gente, envolve isso aqui Um tempero de miojo Ok, testado eletronicamente Eu fico imaginando Como é que é um testado eletronicamente? Será que eles enfiaram num robô e... Beleza, mas pra esse próximo truque Você também vai precisar disso aqui Que é pasta de dente Essa daqui, gente Vocês não caiam em cima de mim Porque essa daqui Tá lá no armário Faz 55 anos Então essa daqui já tá vencido Então Beleza, mas o que você tem que fazer? Você tem que abrir O negócio do preservativo aqui, ó Gente, inclusive Vou fazer um tutorial pra vocês, tá Vocês que vão usar isso aqui pela primeira vez Não abram isso aqui com a boca, tá Não vai querer pagar uma de Nossa, sou muito bom, cara Abre assim, ó Pega o dedo É... Você tem que colocar toda a pasta de dente Aqui dentro desse negócio aqui, gente Meu Deus do céu Vou fazer uma meleca Calma, que eu já vou explicar O que isso daqui vai virar, entendeu? Ó, aí você vai enfiando tudo assim, ó Pode colocar tudo, entendeu? Pode colocar a pasta de dente inteira Isso daqui como tá vencido Então não faz mal Depois o que você vai fazer com isso? Você vai pegar e vai dar um nó Aqui, ó Quer ver? Você puxa assim Pra uma volta Sabe aquelas bolinhas de estresse? Então, ó Pra este truque Você vai precisar de Um salgadinho Que eu vi lá no No feed do Instagram A gente tinha aquela coisa idiota Que eu vejo lá Pra você não sujar a sua mão Você come o salgadinho Usando o hash Esse foram as cinco primeiras coisas Que apareceram lá no explorado No meu Instagram E, tipo Se inscreve no canal também Clicando no sininho de notificação, tá? É muito importante você fazer isso E vamos tentar Deixar o quantos likes nesse vídeo 40 mil likes Será que a gente consegue 40 mil likes nesse vídeo? Se eu conseguir Eu vou ficar muito feliz Se eu conseguir mais Eu vou ficar muito mais feliz Me segue lá no meu Instagram Que é Arroba Morimurando Que eu vou deixar aqui na descrição É... Eu posto foto todo dia lá Posto vídeo também Posto bastante stories Então me segue lá No meu Twitter também O arroba é tudo Morimurando E é isso, gente Acho que até o próximo sábado Às 13 horas Um beijo E... Gah... 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 Obrigado.